E aí, galerinha! Meu nome é Eric Mendes, eu sou Graphic Designer em Vancouver, B.C. E há um tempo atrás eu criei uma imagem para o meu perfil do Facebook e alguns amigos perguntaram como é que eu tinha criado aquela imagem. Então eu decidi criar esse tutorial ensinando passo a passo. Esse tutorial vai ser em duas partes. A primeira vai ser a parte de transformação e a segunda será a parte de colorização, detalhes e tudo mais. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom galera, eu não vou mostrar nesse tutorial todo o processo de recortar a imagem, limpar um pouco da pele, brincar no Camera Raw para trazer mais detalhes para a imagem. Isso tudo eu posso fazer em outro tutorial caso vocês tenham interesse. Basicamente esse tutorial vai ser fazer o cartoon dessa minha foto. Então eu tenho aqui a imagem que eu tirei do Camera Raw, eu já brinquei um pouco com as configurações lá. Já recortei a imagem, já dei uma limpada no meu rosto, se vocês conseguirem perceber, já tem uma diferença. Eu acho que é o suficiente para o intuito desse tutorial. Bom, eu vou demonstrar para vocês agora o processo simples que é fazer esse cartoon. A minha ideia é manter o nariz do tamanho que ele é, a boca no local que ela está, os olhos que serão ampliados. Eu vou aumentar os olhos, talvez brincar com as orelhas, talvez fazer algo desse jeito. E principalmente o queixo. Eu vou manter o queixo aqui, na verdade não vou manter o queixo aqui, eu vou subir o queixo para ficar alguma coisa desse tipo. Ou seja, eu vou ficar com a cabeça grande, o queixo pequeno, a boca no lugar, o nariz no lugar e os olhos esbugalhados. O corpo, a minha ideia é fazer com que o pescoço fique bem comprido, e o corpo tem um formato de pirâmide. Algo assim. Bom, vamos começar a trabalhar então. Como a cabeça vai ser trabalhada diferente do corpo, eu vou separar a cabeça do corpo para poder brincar com ela. Então vamos lá, pego o laço. Tá aqui minha cabeça. Eu vou copiar. Na verdade, é... Poderia copiar o... É... Eu vou recortar ela. Ctrl X, Ctrl V. Tá aqui. Essa é minha cabeça. Como eu falei, eu quero manter os olhos... Na verdade, eu quero aumentar os olhos. Só que se eu aumentar os olhos, poderia fazer copiar, copiar, colar e aumentar. Tá. Funcionaria. Mas a imagem começa a ficar meio esfumaçada, os pixels começam a aparecer demais. Então eu prefiro fazer o processo contrário. Eu vou copiar os olhos. Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar o outro olho. Vou ler 3, Ctrl C, Ctrl V. E eu vou fazer uma cópia dessa minha cabeça. Porque caso algo dê errado, eu tenho uma cópia. Então eu vou começar a colocar nomes aqui. Cabeça. 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 Olho. Direito. Olho. Esquerdo. Vou botar só. D, E. Tá certo. Vou apagar esses dois ears, que não me interessa nesse momento. Vou brincar com a cabeça aqui. Vou diminuir a minha cabeça. Agora eu tenho que colocar esses olhos encaixando nessa minha cabeça. Vamos lá então. Eu poderia fazer de uma forma destrutível, que é simplesmente começar a brincar com copiar esses olhos e começar a brincar com eles. Ou eu poderia criar, converter para Smart Object. Porque assim eu consigo trabalhar com máscara e se eu tiver que voltar, aumentar e diminuir, ele não vai perder as propriedades dele. Porque ele vai continuar sendo uma... Ele vai ser um Smart Object. Então... Mas como eu falei. É só para demonstrar os passos para criar esse tutorial. Então eu vou correr o risco de não estar fazendo tudo tão corretinho. Então vamos lá. Eu vou apagar esse olho esquerdo, o direito, o esquerdo. Vou trabalhar nesse daqui. Vou aplicar uma máscara nele. Vou diminuir a intensidade dele só para poder alinhar esses olhos. O que eu poderia fazer também é apagar, criar um novo layer. Só para ter uma referência de meu pincel aqui ó. Só para marcar aqui ó. Onde é que está indo meus olhos. Aqui na minha máscara, agora eu vou começar a colocar de volta o meu olho bonitinho na minha cara. Aqui na minha máscara. Trabalho na minha máscara. Vou colocar aqui preto. E vou começar a apagar aqui ó. Essa minha sobrancelha está vindo muito para dentro da minha cara. Não gosto disso. Vou diminuir meu pincel. E vou apagar um pouco dessa minha sobrancelha aqui. Talvez eu tenha que trazer o olho um pouco mais para dentro. Mas ainda não sei. Vou esperar. Vou colocar o outro olho de volta. Você vê que essa minha sobrancelha está indo muito para fora do meu rosto. Mas ela faz parte do meu rosto. O que eu posso fazer é vir em Edit Transform Warp. Eu vou trazer ela para dentro do meu rosto de forma que fique homogênea. aqui ficou uma certa sombra que dá a impressão de que meu olho está com aquelas bolsas. Eu não gostei. Então eu vou voltar aqui no meu olho. E talvez se eu apagar. Vamos brincar. E ver o que acontece. É. A bolsa se foi. Com bolsa. Sem bolsa. Acredito que no outro lado eu também poderia tirar essa bolsa aqui. Pronto. A sobrancelha aqui não está legal. Como eu falei. Ela está muito grudada no centro. Parece que eu tenho aquelas sobrancelhas taturanas. Não é o meu caso. Então vamos consertar isso. Vocês estão vendo que está começando a aparecer o layer aqui. Eu vou passar mais forte para vocês verem que já está aparecendo o layer de baixo. Isso não é legal. Eu vou trazer. Trocar aqui a cor da paleta para branco. E trazer de volta a foto original. Está bem escuro essa parte aqui. Isso não está legal. Bom. Legal. Então aqui. O rosto original. O rosto já cartunzado. Esse layer aqui eu já posso apagar. Que era um dos olhos. De alinhamento dos olhos. Legal. Agora vamos brincar com o nosso rosto. Qual que é a ideia aqui. Qual que é a ideia aqui. Como eu falei anteriormente. É fazer com que esse meu queixo fique menor. E a cara fique um pouco mais. Como é que eu posso dizer. Apertada. Não sei se seria essa palavra correta. Mas melhor do que falar. É demonstrar certo. Então vamos lá. Mais uma vez. Eu vou duplicar essa minha cabeça. Para eu poder manter. Caso algo dê errado. Vou apagar de baixo. E vou trabalhar nesse queixo agora. Para o queixo nós vamos utilizar o filter liquify. Vamos lá. Liquify. Eu devia ter selecionado. Vamos selecionar primeiro. Vou selecionar só a área que eu quero trabalhar. Liquify. Pronto. Tá lá. Vou dar um zoom aqui. Trazer para dentro aqui para você. Para que vocês possam acompanhar. Todinho. Pronto. Legal. Bom. Aqui. O que que vai acontecer. Eu primeiro vou. Salvar áreas. As áreas que eu não quero que o liquify modifique. Aqui. Tá vendo. Aqui. Eu posso colocar pouquinho. Posso colocar muito. Eu vou. Colocar muito aqui em cima. Mas essas áreas aqui. Principalmente as áreas que eu não quero que seja. Seja. É. É. Destruída. Vamos ver se vai funcionar agora. Levantar um pouquinho. Levantar um pouquinho. Vou dar um OK. Olha ai. Antes, depois, antes, depois Antes, depois, antes, depois Bom, o corpo Vamos trabalhar no corpo agora Primeiro nós temos que refazer esse pescoço Porque nós vamos precisar de um pescoço largo Primeira coisa que eu vou fazer é Aumentar esse pescoço Vou aproveitar Essa minha textura daqui Vou só subir com ela Vou fazer um desenho aqui Rapidinho De onde esse pescoço deve Ah, outra Primeiramente nós temos que reconhecer Se essa camisa tá vindo pra cá E o pescoço vai subir aqui Vai tá faltando camiseta aqui Vou fazer aqui rapidinho E que é muito bem O meu pescoço aqui tá certo Esse será o efeito que eu vou buscar Mas provavelmente eu tenho que diminuir Esse meu corpo primeiro Então eu vou diminuir aqui primeiro Olha como já funciona se eu fizer assim Já começa a ficar legal também Mas não quero Não, acho que eu vou deixar bem pequeno mesmo E agora eu vou aplicar o warp E agora eu vou aplicar o warp Olha como já funciona se eu fizer aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto